Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de let. Bom, galera, tamo aqui. Eu tava olhando uma base ali pra raidar, galera. Aparentemente ela tava já entrando em DK, né, tropa? A base, uma base de ferro. Aqui do lado, praticamente, da base. De repente, do nada, tropa, o Platinowski me manda mensagem pro Alpha falando que vai sair do servidor que tá doando a base, né, tropa? Aparentemente não tem muita coisa, né, galera? Mas, qualquer pouquinho aqui já ajuda bastante, né? Galera, lembrando também que a partir de segunda-feira vai ter live normal, tá bom, tropa? Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui do canal novo da tropa, o canal de lives. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então se você não for inscrito lá, já se inscreve bem e deixa o seu like, tá bom? E aqui também, galera, nesse canal, se você não for inscrito bem, já deixa o seu like. Infelizmente, galera, tá com bastante lag o jogo, né? Principalmente na hora da trocação, né, galera? Você tá ali numa trocação, do nada, o jogo começa a lagar, a travar tudo. Coisa que antes não acontecia no meu celular, né, tropa? Tu vai até já doar a cama aqui pro TWD, né, tropa? Ele vinha aqui ajudar a gente a carregar o loot. E falando em carregar o loot, galera, eu acho que eu vou conseguir carregar tudo sozinho, na verdade. Vamos pegar mais mesmo, é o loot de raid, tá, galera? O loot de raid, cartão, essas coisas que a gente não tem, né? Cartão roxo, pra dizer a verdade, só tem mais um lá na base, galera. E acabou, perdeu ele, aí já era, já não tem mais nenhum. E agora aqui, né, vamos ficar com cinco deles, né? Nas forças, já olhei, não tem mais nada. E aqui, ah, aqui tem um sulfuro ainda. Beleza, é isso aí. Bom, galera, já levamos tudo embora lá pra base. Voltei aqui, não, só que poder weepar a mesma base. E essa é a base, né, tinha aqui uma base de sair dela aqui, tropa. Eu tava olhando ela pra poder raidar. E de repente, do lado do Plastinovsky vai, mano, me sai com o alvo, né, bem. É uma, ahn... Uma coisa coisa muito doida, né, Plastinovsky. Bom, terminado de weepar isso aqui, galera. Parece que tem Forja escondida também, o Plastinovsky. Bom, vamos ver aqui, galera. Eu não vou fazer mais nada de luxo, não. Se o que tiver de luxo, cai tudo no chão, ó. Virou o farol pra base do Plastinovsky. Platin! Ah, a basezinha do Plastinovsky virou farelo hoje. Bom, aqui assim não tem mais nada não, galera. Já peguei tudo. Beleza, esse aqui também. Esse aqui... Vou pegar mesmo, mas mais pra triturar, galera. Já peguei tudo que tem que pegar aqui pra base. Mas ainda tô com aquela skin do gabinetezinho, ó. Vou acabar me esquecendo e vou colocar... Dentro da minha base, né, bem. Bom, galera. Agora vamos aproveitar e vamos raidar também o nosso vizinho aqui, né, bem. Tá debulgando o mira aqui antes, galera. Aparentemente, parece que a base tá toda de pedra por fora. Aparentemente, não, né, bem. Tá de pedra por fora, né, Alfa. Tá de pedra por fora, galera. Tem umas partes de pedra também por dentro. Porém, ela tá de steel e de ferro lá no miolo dela onde tá o luxo, tá bom? Então, a gente tentar raidar lá aqui, galera. Eu não trouxe nem a C4 não pra casa morrer, né, galera. Não consegui... É... O cara que matar não pegar, né. Tem gente no servidor aí que ainda não tem a C4, tá, galera. E eu prefiro que continue assim. Dependendo do Alfa, vai ficar assim até o final do servidor, né, troco. E a C4, eu vou falar pra vocês. Não é uma coisa que você deve vender, né. Independente, né, se você tá vendendo, é... Deixa eu ver se... Ah, não dá pra buscar a mira, ó. O teto é virado. Vou te avistar a parte de steel, troco. Cadê a parte de steel? Deixa eu raiar mais essa daqui. Beleza. Chegamos nas portas. Pronto, cadê? Aqui, ixi, nossa, portas de steel. Tem que lá na base buscar agora. Já vou ler aqui rapidinho, galera. A galera lá na base buscar a C4. Problema que já tinha fabricado tudo, né, galera. Acho que tem 60... Tanto tem 60 explosivos, só que dá pra fazer a C4. E aí, explodiu. Acho que tá bom, vai explodir junto. Uma bomba não, uma mesa, né. Tô falando que tá fazendo... Ah, vai, né, galera. Nesse... Nessa atualização agora tem muita gente que parou de jogar, né, troco. Muita gente mesmo. Por causa desse lag, né, galera. Abando. Explodiu. Gabinels, Gabinels, Gabinels só os dois pra seguir dormir. Olha, que soninho gostoso. Abando. Beleza, explodiu. Gostei desse gabinete, né, galera. Não tirei nem pra essa atenção aí, né. É bem pequenininho, né. É bem fininho e pequeno. Ocupa bem pouco espaço, né, galera. Beleza, esse aqui. Vou pegar só mais o luxo de rádio mesmo, galera. E o luxo pra fazer carro. O resto vou deixar tudo sumir. Ferro, né, vou deixar sumir. Vou deixar sumir tudo isso daqui, troco. Saiu mesmo o prejuízo de novo, né, para as novas aqui. Porém, galera. É menos o vizinho já pra ficar aqui a gente no saco, né. Ocupa titânio. Aqui não tem mais nada. Aqui também não. Aqui também não. Não adiantadinho no vídeo aqui, galera. Que demora pra caramba, né. Vou conseguir mais aqui, galera. Foi mais é arma mesmo, tá. Não tinha muito luxo de rádio, não. Que é o que a gente tá procurando, né. Então, é... Ferro, essas coisas aqui, galera. Uma pedra. Ferro e pedra. É duas coisas que a gente não tá mais armando. Tão deixando sumir quando a gente consegue no rádio. Esse tipo de coisa. Porque tem baú já separado na base, galera. De uma... Cheio, né. De cada uma dessas coisas. Ou seja, tem dois baú de pedra. E dois baú já só de ferro, galera. Já queimado. É... Ferro pra poder ser usado. Mas vai demorar muito, né. Troco. Tá muito pensado. Ele é tão difícil esse gabinel, você aí, troca. Ó. Acabei esquecendo aqui, galera. Beleza, troca. Vamos dar uma conferidinha aqui, né, bem. Vê se não tem mais nada no chão, né, galera. Lúcio de rádio, né, galera. Que é o que nós tá procurando. Beleza, que não tem mais nada. Que também não tem mais nada. E beleza, troca. Só levar esse treco lá pra base agora. Bom, galera. Agora vamos fazer os nossos preparativos aqui, né, bem. Pra próxima base que a gente vai raidar, tá, troca. Fazer um jarvan aqui em frente. Fazer uma torre, na verdade, né. Eu vou fazer no morro, galera. A torre daí eu preciso fazer somente dois andares, tá. Não preciso fazer muito, é, mais do que eu andar. Vou esconder meu carrébis aqui. Eu quero ver se eu pego roupa de energia, troca do Plastinovski. Beleza. Roubei. Tranquilo. Deixa longe da base, velho. Por sinal, depois os caras começam a ficar explodindo, né, esse tipo de coisa. Eu primeiro escondo a base, depois eu vou. Não sei o que eu preciso do carro, meu, galera. Se tiver raidante, tipo de coisa, ó, pra cima aqui, ó. Pera, dano, libera, dano, libera, dano. Em 20 e 54, morreu a bota, ó. E o peito, ó, vem. Eu tomei rouco ainda. Platin! Vai dormir, Plastinovski. Olha o, ah, o xadrax, sei lá o nome desse Plastinovski. Esqueci. A roupa de energia. Sabia que ele estava com roupa de energia, troca. Você atira, atira, atira e não... E os caras não morrem. Falar em atirar e não morrer, né, troca. Agora eles nerfaram de novo essa aí. Na verdade, nerfaram todas as armas, né, troca. Não foi só a famas ou a uso, não, troca. Foi todas as armas, né. Então você pode ver que todas as armas do Leste tá arrancando muito pouco dano, né, galera. No começo, troca, eu achei bem esquisito. Eu achei horrível isso que aconteceu, né. Eu ia ter mexido nisso. Mas aí você pensa bem, galera. O Leste é o único jogo que você dá um tiro no cara e você já mata. Não tem nem trocação, galera. Você vai ali trocar um tiro da... Dei, dei, pronto. Acabou. O cara morreu. O cara tira o arranca 50, o outro do arranca 70. Enfim, fica uma coisa muito apelona, troca. E agora que esse... Essas armas nerfaram. Nerfaram, assim, a farmã que também tá na motosserra, galera. E a picareta, ó. E se eu falar pra vocês, ela coloca sempre combustível da droga nelas. Ah, outra coisa também, galera. Que fala de... Picareta elétrica, né. Só que não tem nada de elétrico, né, troca. Porque você tem que colocar o combustível pra ela funcionar assim como a motosserra, né. Ah, mas isso é estranho? Bom, não é tão estranho, né, galera. Você usar um combustível em algo que é elétrico, né, bem. Então como é que você vai usar um combustível, por exemplo. É colocar gasolina em um carro elétrico, né, troca. Não dá certo. Bom, troca. Eu vou deixar o personagem aqui fora da base. É... No farm automático, né, troca. Eu vou deixar ele farmando apenas sulfur e também titânio, tá, galera. E eu vou deixar aqui. Vamos ver que... É... Vou colocar numa... Ativar aqui pra eu mostrar pra vocês, galera. Como é que ele funciona. A picareta ou a motosserra, tá, galera. Aqui eu escolho o que que ele quer farmar, ó. Aqui eu deixei pra motosserra e picareta, né, bem. É quando ele vai... Ele fica trocando de arma sozinho, galera. Trocando, né, com esse... Dessas coisas sozinho, tá. Ó, aqui me macho que tá ainda atrás de um sulfur. Se eu não me engano, tem sulfur ali, ó. Ou é sulfur ou é titânio. Se vai lá atrás de titânio, é aí, ó. Titânio, eu não sabia. E eu passei por aqui e não vi, ó. Aí, galera. Não tô mexendo no celular, né. Aqui tá fazendo isso automático, tá. Agora sim, imagina, galera. Se você deixar aqui, você coloca de 100 de combustível. E ele dá pra você farmar muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Aí você que eu deixo no farm automático aí, ó. Meu amigo do céu, vai dar muita coisa, galera. E é muito melhor do que o machado, né, bem. Imagina. Bom, aí isso é mais pra tirar as dúvidas também, tá, tropa. Se tiver alguma outra dúvida também, é só comentar aí no vídeo. Qual que vai ter o prazer de responder, tá bom? Tem muita gente que tem curiosidade, né, galera. Pra ver se compensa, né. Você farmar, é, você culpar os talentos lá de... Enfim, pra você pegar esse picareta e esse motosserra, né. E sim, galera. Eu acho que compensa sim, tá bom? Bom, eu vou deixar ele aqui continuar, deixar ele aqui no farm automático. Vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui também, ó. Quanto que custa pra você poder fabricar eles, tá. Cadê? Aqui, ó. Ó, 30 steel, 15 faquinha, 10 chapa, engrenagem. Ô, meu Deus. 10 chip e 10 engrenagem. É barato, né. É muito barato. E outra aqui, ó. Nossa, eu usar fácil. Como assim? Ah, não. Isso aqui é do outro negócio, galera. Isso aqui é pra você trocar sua VP, né. Outra coisa que é o que eu quero equipar, tá, troca? Então, eu vou terminar de equipar 8 e 6. Depois eu vou fazer essas duas coisas aqui, tá. Que pra mim, eu acho que é a coisa mais importante, galera. Na hora da trocação ali no PVP. E como o Alpha joga solo versus clan, né, galera. Então, é... O máximo que eu puder adiantar e pra poder ficar melhor no PVP, eu vou adiantar, tá bom? Bom, mas enfim, troca. Vou deixar o personagem aqui no farm automático. Depois eu vejo quando ele conseguiu farmar, galera. Aqui com 100 de combustível na picareta e na motosserra. Aí vamos ver se compensa também, tá bom? Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado.